Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like e compartilhar, os shorts e aqui o canal parceiro, entre eles o Peter. Também nós temos aqui no YouTube, o Ronaldo Coutinho tem aqui o Valeu ou então aqui o Pix, qualquer valor, a gente agradece bastante. E aqui no Instagram, clima.terra, é só vir aqui no grupo VIP, onde o pessoal vai ter todas as informações de como participar certinho. Ser no Sul, ser no Brasil, forma de pagamento, cadastro, tudo aqui no grupo VIP. E vamos ao nosso tempo. Aqui a primeira parte de 23 de setembro até 22 de outubro. Grande parte dessa anomalia negativa é agora, nos próximos 10 a 15 dias. Diminuiu bastante aqui a chuva no Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná e o Oeste de São Paulo. Nas outras áreas, aumentou um pouco a anomalia negativa, mas ainda não tão acentuadamente. E aqui continua com a anomalia positiva. Quando a gente pega ali do dia 8, 9 de outubro para frente, como vai ver lá, já vai melhorando essa região. E aqui no Rio Grande do Sul, muita chuva. Tu vê que uma grande parte do Cone Sul, pega aqui o Chile e a Argentina também, com chuva abaixo da média, só que a província de Santa Fé, a região aqui entre rios e corrientes e centro-norte do Uruguai, boa parte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, é que fica uma chuva acima. Principalmente o Rio Grande do Sul, onde está com uma condição de chuva assim bem acentuada no Rio Grande. Inclusive não se descarta algum transtorno nesse sentido nessa semana. Na Santa Catarina, uma situação até confortável, Paraná, mas nessa semana, principalmente aqui, o norte do Paraná, que fica com uma condição de tempo mais seco. Entre o centro-norte do Paraná, São Paulo, principalmente a metade oeste, e o Rio para o Mato Grosso do Sul, principalmente do centro para o norte, é onde vai ter aí uns 10, 12 dias com bem pouco ou nada de chuva. Vai ser um período um pouquinho de preocupação, sinalzinho amarelo, mas depois a chuva vai voltando. No Paraguai também, grande parte do Paraguai abaixo do normal, São Paulo também abaixo do normal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e até aqui no Nordeste também, ficou abaixo do normal na Bahia, a região do Matopiba, não é ausência de chuva, é abaixo da média. O Goiás também, boa parte dessa anomalia negativa vai ser agora nos próximos 15 a 20 dias. Aqui já começou a melhorar na parte norte, inclusive já está começando a ter chuva diária em algumas áreas aqui no norte do Mato Grosso, a região aqui da Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, onde quase todo dia, num ponto ou no outro, está começando. É aquele, que nem eu falei, tem gente que a gente não entende, entre 15 de setembro a 15 de outubro, dentro desse período, nós teríamos o quê? A virada de chave que está acontecendo. Aí tem gente, ah, mas mudou, está atrasando. Não, não está atrasando, está só com aquele ajuste de num canto chove mais, no outro canto chove menos, entre 15 de setembro a 15 de outubro, começa a transição do período seco para o período úmido. Não vai chover em tudo quanto é canto no dia 17 de setembro, no dia 25 de setembro, no dia 30 de setembro, no dia 10 de outubro. Tem gente que só vai começar a ter chuva depois do dia 10, 12. Outros do dia 25, 30. Outros do dia 5, 10 de outubro. Cada região na sua característica, mas esse período de 30 dias é a transição. Então toda essa região aqui, aos poucos vai vindo chuva. Ela está começando assim, ela vai começar nesse sentido. A última região vai ser essa área aqui, onde fica mais seco. Vocês vão ver depois como muda. No Chile também fica seco, mais úmido aqui ao sul. E ainda continua dando algumas nevadas aqui na cordilheira entre Mendonça e Nelquém, o que é muito importante para a agricultura aqui no degelo. E preocupa aqui o Rio Grande do Sul, Uruguai e essa parte da Argentina e o Sul do Senegatânia, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Vai atrapalhar o planejamento do plantio do arroz, soja e culturas de verão, colheita das culturas de inverno, risco de alagamentos, deslizamentos e cheias nos rios da região. Vocês vão ver mais tarde que vem muita chuva para lá. Quando chega aqui, de outubro a começo de novembro, já modificou. E se a gente pegar só outubro, essa região aqui fica na maior parte acima da média. No Chile e na Argentina, está seguindo aquilo que se espera de situação de laninha. Já estamos no patamar de laninha, uma laninha moderada. Está em torno de um grau abaixo do normal, o nino 3 e 4. Está negativo o nino 4, está negativo o nino 3, está negativo o nino 1 e 2. Então nós já estamos no patamar da laninha há já um bom tempinho. Ela começou a ficar no campo negativo desde final de junho, julho para cá. É como uma sala. Tu ligou o ar-condicionado, está fria a sala? Não, mas o ar-condicionado está ligado. Ou seja, a laninha está funcionando. É questão só de tempo para a burocracia passar para dizer que tem laninha. Hoje, na última semana, no dado oficial, que o pessoal adora dizer, está em meio grau negativo. Já chegou no patamar da laninha. Na prática, está em torno de um grau abaixo do normal. E está aqui, com chuva no centro-sul. A pessoa pergunta, está chovendo no Rio Grande do Sul e é laninha? Laninha também está enchente no sul do Brasil. Laninha não é ausência de seca, laninha é chuva irregular. Outubro com laninha, com el nino, com neutralidade, sempre incomoda aqui no sul. É raríssimo a gente ter um outubro seco no sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, parte do Uruguai. Então, é até bom que venha essa chuva, não de maneira exagerada, como está indicando aqui para o Rio Grande, mas é bom porque mais ali de final de outubro para frente começa a secar. E na Argentina já preocupa aqui. Argentina e Chile, os 46 dias praticamente serão de chuva abaixo do normal, começando a secar aqui também. Bom para a colheita do trigo, mas problema para a implantação da safra de verão deles. E aqui no sul melhora bastante, a medida que quando vai entrando em outubro, começa a melhorar a condição de chuva. Sudeste também, grande parte. O café é a mesma coisa. No Cerrado Mineiro, no sul de Minas, na Mojana, deu uma mudada um pouquinho aqui no café do Espírito Santo, mas tem chuva também, não é ausência de chuva. Já começou um ou outro local, esse final de semana deu alguma chuva em algumas áreas do café, pouquinho. Eu acho que ali do dia 28, 30 de outubro para frente, começa a melhorar, acendendo mais e mais a luz do fim do túnel para o pessoal de Minas. Aqui já tem chuva no sul de Minas, também no café do Cerrado. Aqui também o pessoal da Cebola começa a vir chuva. No Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul também tem chuva. Então começa a melhorar nessa região. Está abaixo da média, está, porque vai ser uma chuva certamente irregular. Mas ela vai pegar toda essa região aqui, melhorando bastante. Melhor do que o ano passado, que foi bem ruim. E aqui na Amazônia também. Aqui que não aparece no mapa, mas melhora. A chuva começa a avançar bem para cá. O que preocupa mais é a implantação da safra da Argentina. Aqui nessa parte do Brasil, vai começar a melhorar o plantio. Eu acredito que o plantio com mais segurança é entre 10 e 20 de outubro para frente, em boa parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Aqui no Mato Piba um pouquinho mais tarde, aqui no Sudeste e Sul do Brasil também. Aqui o excesso de umidade, Santa Catarina no limite. Paraná também melhora agora, principalmente ali do finalzinho de setembro para frente. O Rio de Janeiro também começa a melhorar a chuva e o Sul do Espírito Santo. Na temperatura nós temos o quê? Ainda está quente aqui, boa parte dessa anomalia negativa, positiva, em função dessa semana e o começo da próxima semana. Quando chega o começo de outubro, vai diminuindo. Aqui já começa a ficar mais próximo do normal, aqui no Rio Grande do Sul também. É esse calor aqui porque vai entrar essa língua de ar quente. Ela vem até aqui na Argentina, provavelmente nessa semana e começa a semana que vem. Depois cai. Embora, nesse fim de semana, nós vamos ter risco de geada aqui no topo da Serra de Santa Catarina, topo do Rio Grande do Sul, menor chance dos campos de Palmas. Hoje está indicando chance de mínimas próximas de zero até negativo em algumas áreas de pomar aqui, na região de São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim, Ausentes, talvez Bom Jesus. Vamos dizer assim, entre um negativo e três positivos. Então fica já com risco para algumas áreas de pomares de maçã, mirtilo ou uva. Nas outras áreas, por enquanto, não. Ao longo de outubro, sim. E aqui também, por enquanto, quente e depois vai ceder o calor forte que está nessa região aqui. Ele vai começar a ceder, provavelmente, ali no finalzinho de entre 5 e 10 de outubro para frente. Quando chega o mês de outubro, da mesma forma da temperatura. Já fica mais normal aqui um pouquinho. Isso aqui é meio grau acima, isso aqui é um grau acima, aqui é um grau e meio. Tu vê que diminui bastante a anomalia positiva, à medida que a chuva vai se firmando, vai voltando ao padrão normal. No sul fica um pouco mais frio, no Rio Grande do Sul, normal em Santa Catarina e um pouco mais quente no Paraná. Sul e leste de São Paulo também fica normal, partes do Rio e todo o leste do Nordeste. Essa área aqui, onde a chuva demora um pouquinho mais para normalizar, ainda faz calor. Mas também vai ter entrada de frio. Ele coloca, de vez em quando, uma ou duas massas frias que podem trazer alguma surpresa desagradável aqui no sul, principalmente, durante o mês de outubro. E aqui na Argentina também, não dá para descartar alguma geada que venha pegar o trigo deles ou pegar para quem plantou muito cedo a safra de verão. Aqui o volume de chuva, de hoje até o dia 22, chove muito aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal tem uma ideia, esse aqui é pouquíssima chuva. O verde, pouquinha chuva, coisa de 5 a 15 milímetros. O azul vai de 12 a 25 milímetros. O amarelo vai de 25 a 40 milímetros. O vermelho vai de 40 a mais de 100 nesse vermelho escuro. Aqui de 100 a 150, 150, 200, 250 e aqui próximo de 300 milímetros, isso em 30 dias. Então chove muito aqui no sul. Tu vê que está bem abaixo da média, mas tem chuva. Se esse abaixo da média for com chuva a cada 5, 7 dias, excelente. Porque já choveu um pouquinho agora em setembro. Se chover mais um pouco, ajuda no plantio e tu vai tendo um equilíbrio maior. Aqui o excesso de chuva vai ser um problemão. No Uruguai também, é entre rios, Corrientes, Misiones e sul do Paraguai. Nessa região aqui a chuva começa a vir. Começa a vir uma chuva razoável aqui no Tirembro Mineiro, no sul de Minas, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Acho que o café fica nessa região aqui. Aqui sofre um pouquinho mais. Sudoeste da Bahia também. Tu vê que aqui melhorou um pouquinho a chuva. Melhorou não, ficou mais ou menos parecido. Nessa região aqui pouco alterou em relação à rodada passada. E a chuva avança aqui, entre o Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará. E aqui no sul muita chuva. Na Argentina não é muita chuva nessa parte e no Chile também não. Quando chega de... Aqui esqueci, a data está errada. É do dia 23 de setembro a 7 de outubro. Nós temos o quê? Muita chuva aqui no sul do Brasil. Esses pontuais aqui são acima de 300 milímetros. 300, 350 milímetros. Chove bastante em todo o sul. Aumenta a chuva aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Melhora no norte de Minas. Aqui varia de 50 a 120 milímetros. Nessa região centro-sul e oeste do Triângulo Mineiro e da Minas Gerais varia de 120 a 180 milímetros de chuva. Também aqui no Goiás, o oeste do Tocantins. Aqui passa dos 250 milímetros de chuva, todo o Mato Grosso, de 110 a 250 milímetros de chuva. No sul do Brasil se desmancha água, principalmente no Rio Grande do Sul. Chove bem em Santa Catarina. É uma época que tem que tomar cuidado. Qualquer chuvinha forte, já viu. Vale Itajaí, Vale Itaquaraí, região do Rio Grande do Sul. Tem que ficar bastante atento na previsão de curto prazo. Aqui é normal chover pouco e alguma coisinha aqui no litoral da Bahia. E nessa região aqui também, apesar de estar mais ou menos abaixo da média em algumas áreas, começa a chover bem. Na bacia do Madeira, na bacia do Xingu, do Araguaia, do Tocantins, começa a ganhar volume. Acredito que os rios que já devem ter atingido o mínimo, começam a reagir ali do dia 5, 10 de outubro pra frente. Até porque chove bem também nas nascentes do Madeira. Essa chuva leva 15, 25 dias pra chegar lá em Porto Velho. Na Argentina, que preocupa a ausência da chuva. Mas chove bem no Uruguai, entre rios, Santa Fé, Chaco, Formosa e principalmente Corrientes, Misiones e Sul do Paraguai. Aqui no Norte do Paraná, melhora bastante a medida que foi entrando em outubro. Na parte do café, reduziu bastante. Está entrando o período mais seco, talvez antecipado. No Vietnã, não tanto. No Vietnã ainda tem uma situação boa de chuva. Algumas áreas de café aqui, excesso de chuva, mais ao Norte, falta de chuva. Mas não chega a ser uma ausência total. E vai ter aí, nas áreas onde menos chove, é 150, 200 milímetros em 46 dias. E com detalhe, a temperatura tanto nesse período quanto nesse, está abaixo do normal. Aqui está entrando o período seco. As monções estão invertendo o sinal. Antes o vento vinha do oceano para o continente e agora, gradativamente, vai começar a vir de cima para baixo. Não está aí implícito a ocorrência ou não de algum tufão nessa área, que pode modificar completamente. O detalhe que continua chamando a atenção é a anomalia negativa, principalmente aqui da temperatura. Tem locais aqui com até 2, 2,5 abaixo do normal. Está certo que é uma região quente, mas faz uma diferença e é bom para o café, menos quente. Pode ser que tenha algumas áreas altas aqui e já tenha algum risco de algum friozinho mais forte lá para o final de outubro, início de novembro. A chuva aqui começa então a reduzir agora a partir de outubro para frente. Como também reduz a intensidade do sol e a temperatura, acredito que para o café, para a parte da colheita, vai ser bom. Talvez aqui, a parte centro-sul do Vietnã, é que tenha mais dificuldade pelo excesso de chuva. Na área do cacau, a chuva ganha intensidade, fica com chuva acima da média em grande parte do país. Na costa do Mafim, no litoral, também reduziu a anomalia negativa. Bom também no período ali de outubro, começo de novembro. Não está indicando nenhum dos períodos, nenhum intervalo grande de ausência de chuva. Mais lá para o final de novembro, onde aí o sol também já está um pouquinho mais baixo. E a temperatura fica nessa parte mais ao norte do país, até um pouquinho abaixo da média. Mais ao sul, em torno da média, um pouquinho acima. Então, a princípio, acredito que para o cacau, a situação também, em termos de clima, esteja bom. Então, pessoal, acompanhe o nosso canal, dê um like, compartilhe os vídeos, dê um like também. Os shorts e aqui os canais parceiros do Interviso Peter e as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e o YouTube. Da Clima Terra, Ronaldo Coutinho.